Bom, olhando bem essa caixa aqui, ela mede 1 metro, altura 40 e largura 32. Vamos dizer assim, essa lateral aqui, ela é muito curta e ela parece ser funda, apropriada para o hamster. Ela é ideal. Eu vou restaurar ela e vamos ver no que vai acontecer. Tá bom? Então, vocês fiquem ligados, vocês verão. Aí está o meu bichinho, meu menininho lindo. Ele sabe o que aconteceu? Ele saiu lá de cima, na parte da areia, porque é a areia nova, e ele forrou a parte de baixo de areia. Vocês não acreditam nisso? E ele foi lá e encheu a bolsinha do lado, na pochechinha dele e colocou. Aqui está meu gatinho. Gatinho. Amo a ser gatinho. Dormindo. Ai, meu Deus. Mime tão bonitinho. Ele dorme dessa forma e dorme de outro jeito também. Eu já vi também. Eu já vi dormindo de perninha pro ar. Ai, é bonitinho. Eu não aguento. Ai, eu fico observando. Ele já acostumou comigo. Ele deixou eu pegar ele. Ele já me deu várias mordidas. Mas eu não ligo com isso, não, porque ele é novinho, né? Como eu já falei, ele tem um mês e pouco. Agora, né? Porque quando eu peguei ele, tinha um mês. A maioria das pessoas falam que é um mês, né? Vai que tem menos ou um pouquinho a mais, né? Aí eu vou deixar aí pra vocês verem. Ai, ela está sonhando. Olha ela. Tá se mexendo. Bonitinho. Olha ela. Olha a rabinha dele, gracinha. Nossa, não tem como me apaixonar por isso. 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 Não tem como me apaixonar por isso.